E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Depois dessa última atualização, o YouTube agora é Black. É, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos entrar aqui no YouTube. Ó, o novo visual dele, hein? Show de bola. Vamos lá, deixa eu passar o vídeo aqui, ó. Vamos lá, a parte de baixo do... É, a parte de baixo aqui do TVH ficou tudo preto, hein? Bacana, hein? Mas é, eu não gostei. Como é que eu faço pra tirar o preto agora, pra voltar a ficar branco? Então vamos lá. Então pessoal, no lado superior direito, você clica na foto, você vem em configurações, gerais, aqui ó, tema escuro. Agora voltou a ser branco. Vamos lá. Vou voltar aqui. Aí, tá vendo? Então vamos lá, vamos deixar ele em Black de novo. Clica na sua foto. Configurações. Gerais. Tema escuro. É, pessoal, bacana, hein? Na verdade, ficou da hora, hein? Pra você ver o vídeo de uma noite, se você quiser ficar com o celular assim na vertical, não tem aquele brilho branco no rosto da gente, né? Bacana, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, nada. Fui. Eu tô com o Black, meu irmão. Tchau. E aí Tchau, tchau.